Então galera, eu sou Israel Lopes e esse é o meu canal Pra quem não sabe eu tô gravando de madrugada, então vou falar um pouco baixo Agora é quase 4 horas da manhã, mas como esse é o meu canal, eu gravo a hora que eu quiser E você, já fez esse famoso movimento depois de acertar ou fazer algum desafio? Será que você faz ideia do seu verdadeiro significado? Será que é alguma coisa ruim? Então galera que acompanha meu canal, hoje nesse vídeo você vai ver 4 coisas que a gente costuma fazer ou celebrar 4 sinais aí de seus verdadeiros significados Número 1, gesto do coração Já é bem conhecido entre os jovens e adolescentes Mas você sabia que ele foi criado há poucos anos atrás? Quem parece ter iniciado esse movimento foi a cantora Traway Kate Swift Ela disse que começou a fazer esse movimento como forma de carinho pelo público Número 2, continência Todo mundo sabe que a continência é forma de demonstrar respeito aos seus superiores Mas foi lá na Idade Média que esse jeito de demonstrar respeito pode ter se originado A cada atividade que os seus cavaleiros iam se apresentar Eram obrigado a se apresentar diante dos seus superiores E usar a ponta direita do dedo para levantar a viseira do elo E isso lhes fazia em sinal de respeito Sendo assim a continência Você já fez esse gesto para algum acontecimento especial? Pois fique você sabendo que esse é o gesto do momento Ele simboliza a vitória e celebra... E celebrações especiais Esse gesto faz a cabeça da meninada Alguns artistas afirmam que esses sinais É relacionado ao consumo de drogas Para outros apenas é uma forma de expressão de revolta E também agora é usado para qualquer tipo de comemoração Antes do próximo movimento Você já viu a nova camisa do canal? Olha lá como ela é Tem um detalhe aqui Do lado é cortado Para ficar mais estilosa E chica também E aqui eu fiz ela toda com todos os personagens Então se você quiser ter essa camisa aí Entre em contato comigo aí Pelas minhas redes sociais Pelo Instagram Pelo Facebook Está tudo aqui na descrição A camisa tem um custo Eu não fico com dinheiro nenhum dela O dinheiro dela é toda com a camisa Custa R$60 Com a indicação do canal Vai pagar R$50 Então você pode ter essa camisa aqui do canal Ou se não tem a camisa com o seu rosto Ou rosto de algum do seu ídolo Como Leo Santana Ivete Sangalo Luan Santana Dias Chibiber E o Wesley Safarão E tem outros Então se você quiser uma camisa igual dessa Detalheada Entre em contato comigo nas minhas redes sociais Ou se não Entre em contato com o Juacida Loja Boa O número dele aí do WhatsApp é Também vou deixar o número do WhatsApp Aqui na descrição desse vídeo Então vamos logo aí Para o próximo movimento E você que está vendo esse vídeo aqui Se inscreva logo aí no canal Tá ligado? Porque vai ter muita coisa boa Já deixe seu like nesse vídeo E ative as notificações Para receber novos vídeos Cumprimento com suco Parece estranho Mas o cumprimento com suquinho Aquele que você e seu amigo aí Fazem no intervalo da escola É mais higiênico do que o tradicional Aperto de mão Segundo um estudo da Universidade do País de Galo E você sabia que esse gesto Se iniciou entre os boxeadores? Eram os boxeadores profissionais do ano 70 Eles batiam com a luva Para se cumprimentar antes de uma luta Ou depois de alguma luta Depois de um tempo Os jogadores de basquete Faziam o mesmo costume E resolveram tocar em vez de apertar as mãos Então galera Agora eu vou mandar aqui O salve e abraço Para quem comentou Na minha última publicação do Facebook Que eu deixei lá falando Ah tá, marque seu amigo Isso aqui ou outro Porque isso é muito importante Entendeu? Então eu conto com a ajuda de vocês E vai ter outro destino lá no Facebook Então você que não comentou ainda Corre lá e comenta agora Que isso é muito importante Para o crescimento E também divulgar esse vídeo Para o seu amigo Que eu deixei aqui um salve Um abraço para você E esse é muito importante Para o crescimento aqui do canal Então logo de começo Eu queria mandar um abraço Para Kali Gomes Também para Thay Araújo Que botou Thay Araújo Mas é Thay Teabasso Que eu já sei aí Que é minha prima falou ana neves também pra césar alves que também é meu primo pra erlane oliveira a robertsch mota e meu mano como é caroline queirões aí também faz joão vitor aí meu parceiro pra rafa santana pra bruna almeida valeando o alquim pra nagela silva pra bruna feitas pra samara carneiro pra mariana carvalho pra lana oliveira pra ana caroline pra dudu santana pra valera souza a keilani lima para cá em queiroz da bia costa a aline silva para luísa maria para gustavo de serrinha para julia vitória e também a tatiane lima então galera esse foi o salve espero que você tenha gostado desse vídeo foi rápido e simples se você gostou deixe seu like aqui embaixo seu comentário também divulga para seu amigo eu espero que você me adicione também na rede social sociais facebook israel lopes yt instagram israel lopes tv e tamo junto e aí